Já me perdi tentando me encontrar Já fui embora querendo nem voltar Penso duas vezes antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fique quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprende a usar Sei do meu valor e a cotação é dolar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Desisti pelo caminho, mas não paro, não Já chorei mares e rios, mas não acordo, não Sempre vou no meu leitinho É duplo, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixa-me até guiar Sei que um dia eu chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Já não importa a sua opinião O seu conceito na hora é minha visão Foi tanto sim, que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber sobre o que me faz bem Papo furado, não me entretei Não dei limite, que eu quero ir além Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho, mas não paro, não Já chorei mares e rios, mas não acordo, não Sempre dou no meu leitinho É duro, mas é com carinho Porque Deus me fez assim, dona de mim Deixa-me até guiar Sei que um dia eu chego lá Porque Deus me fez assim, dona de mim Porque Deus me fez assim, dona de mim Independência é de mim